11 horas e 52 minutos, vamos ver como é que foi o nosso Agora é Festa Kids, a primeira edição e foi um sucesso. O Bruno Fonseca fez uma reportagem especial para mostrar para você como é que foi. Roda! Fala Marcinha, nós estamos aqui no Shopping Felipe Dau para conferir tudo o que rolou no Agora é Festa Kids. Muita criançada, muita gente bacana e atrações de primeira. Vamos ver como ficou tudo. Foram centenas de pessoas no estacionamento do Shopping Felipe Dau na zona leste da capital. Um sábado marcado com a pureza dos pequenos. A primeira edição do Agora é Festa Kids contou com atrações mais do que especiais, tanto locais quanto nacionais. Quem abriu a festa foi a Companhia de Teatro Trilhares, com sucessos infantis antigos e com histórias para as crianças. É um projeto de extensão da nossa escola onde as crianças atuam profissionalmente. Olha só que legal, o que a gente vai poder ver? É uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho, só que reca chupada, né? A menina do gorro vermelho. Logo depois foi a vez de Marcela Bartolo. A cantora pop fez com que a criançada saísse do chão. Eu estou muito feliz, o show foi maravilhoso, esse público incrível. Eu amo me conectar com a criançada, o pessoal também arrasou em todos os shows. Olha, a galera ainda está gritando, então assim, é uma felicidade muito grande a gente estar aqui. Os mais esperados eram eles. Gabriela Saraivar, Cíntia Cruz de Tiquititas, Lucas Moura e Júlia Simoura de Cúmplices de um Resgate. O agito foi desde a hora em que eles chegaram até o final. É sempre bom, sempre tem alguém que a gente conhece novo e a gente reencontra. É sempre muito gostoso. Fez Tiquititas, já tem algum próximo trabalho aí já? Depois de Tiquititas eu fiz algumas outras coisas e agora eu estou na Disney Channel, vou fazer uma série. Tem um canal no YouTube também, super legal. A gente está pisando nesse palco, nosso primeiro evento para a criançada. Criançada desde cedo aqui esperando vocês. É muito gostoso, né? Porque é sempre bom estar perto de quem quer estar perto da gente, né? E eles sempre dão um carinho, dão amor para a gente. É sempre bom retribuir e vai ser incrível. Incrível, incrível, muito bom. Eu estou aqui com a Cíntia também. Cíntia, vocês viram que logo cedo a criançada estava aqui quando vocês chegaram àquele alvoroço. Isso é bom, né? Sim, é muito legal. A gente estava preocupado se a van dava para ver ou não. A gente abriu a cortininha, viu todo mundo e é muito bom. De Tiquititas, a gente vai para o Cúmplices de um Resgate. A gente está aqui, porque tu era o malvado da novela? Eu era mal, né, velho? Era mal? Eu era mal, eu era mal. E hoje, você vai fazer o bem aqui para a galera? Então, eu vou tentar. Vou tentar fazer o bem. O que vocês vão mandar hoje aí no palco? Rapaz, vão mandar muita coisa. Vou botar essa galera para dançar demais, meu irmão. Primeira vez em Manaus? Não, terceira já, cara. A gente aqui está quase um amazonense também. É, opa! Demais. Como é que é estar fazendo parte desse nosso evento? É satisfatório para vocês que vêm lá do sul, para cá? Nossa, é muito gostoso. Principalmente porque quando a gente assiste a novela, a gente não tem noção do público, né? E aí, quando a gente faz o evento assim, a gente conhece o pessoal, tira foto, vê eles cantando com a gente. E o pessoal daqui é incrível, a energia deles é maravilhosa. Eu amo estar aqui. Ah, quem foi? Gostou! É meu sobrinho. É teu sobrinho? Isso. E aí, vale a pena trazer o sobrinho para cá? Vale, vale sim. Show de bola. Show de bola. Está gostando do evento? Demais. E tu, e aí em cima? Está legal? Está! Está filmando? Está! Olha só, tem um monte de gente aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Como é teu nome? Leiliane. Trouxe quem para cá hoje? Minha filha, meu filho, minha irmã e minha outra irmã. Toda a família? Tem gente vindo. Só para curtir o quê? A Tiquitita? Tiquitita, eu amo ela, é claro. É? Dando um recado para ela. Eu amo você! E você aqui, ó, trouxe quem? Eu trouxe praticamente as crianças da minha casa toda. Então, essa aqui, tem o mais um bocado para lá. Ah, é? É. Só para se divertir? Para se divertir, para cantar, para celebrar, e é isso aí. Está todo mundo feliz. É, isso deveria acontecer, digamos, em todas as crianças, porque é muito bom. Promove muito as crianças e traz, de certa forma, uma felicidade, porque é o sonho deles veio, os atores, as atrizes e tudo mais. Então, é muito bom. Não podemos esquecer que a promoção do programa Agora realizou o sonho de 30 crianças em conhecer cada um dos artistas. Eu estava dormindo, aí eu acordei, aí eu tomei o espaço, porque todo dia eu assisto, e eu estou aqui feliz. Até agora eu estava chorando, porque é um sonho isso daqui para mim. Oh, meu Deus do céu, que alegria! O evento contou com uma grande equipe de profissionais do Grupo Em Tempo, com o envolvimento acolhido por cada um. A gente da TV Em Tempo ficou muito contente com, mais uma vez, a resposta do público, e agora a resposta do público infantil. O primeiro agora é Festa Kids, preparado durante muito tempo, contato com os artistas, aceitaram o nosso convite. Então, todo mundo está adorando e ofereceu o sucesso, mais uma vez. Que alegria, que festa, que energia, que carinho das pessoas aqui da Zona Leste, com mais um Agora é Festa, só que é essa edição Kids. Olha o papai, mamãe. Trouxe a filha, trouxe os filhos. A Márcia Lasmar estava aqui, e ela está subindo. Márcia, olha aqui, é uma loucura. É, eu tenho que fazer a transição agora da Júlia para o Lucas. Um beijo, Márcia. Lucas, vai, Lucas. E olha, quem não foi, fique calmo, porque esse ano vai ter uma novidade. Foi uma festa linda, para parabenizar nossas crianças, só agradecer. O Grupo Em Tempo tem, graças a Deus, feito muito sucesso nos seus eventos. E esse ano ainda tem mais, viu? Já deixo para vocês aí, que em dezembro a gente vai ter mais uma Agora é Festa. Foi muito show, me diverti muito, me diverti horrores. Tem algumas fotos aí que foram feitas pelo Ivan, pelas equipes, né? O pessoal que estava trabalhando lá, a pessoa que foi, que visitou lá o nosso Agora é Festa, que esteve lá acompanhando, olha, ah, que fotos, diretor, que eu não entendi, está aí. Ah, coloca para mim as fotos. O pessoal que estava antes de todo mundo chegar e de começar o espetáculo, né? Mostra para mim as fotos, olha só que alegria. Eita! Cadê as fotos? Roda as fotos. Todo mundo rindo de mim, porque eu fui no vazio, né, Chebra? Isso aí é a galeria que chegou logo nas primeiras horas lá, a porta de 4 horas, 4 e meia. Choveu e eles ficaram lá, escorados aí na contenção. Ninguém correu, porque criança, criança ali diante da guarda forte, é insistente, fica lá. A gente está vendo desde as primeiras horas, olha, criançada. Gente, foi lindo. Foi um dos melhores Agora é Festa que a gente fez. Pode ter certeza. Isso é porque a energia da criançada ilumina, se expande aí, acaba trazendo para a gente toda essa felicidade e alegria que tem nos coraçõezinhos delas. Essa felicidade toda. E foi um prazer enorme a gente realizar isso Agora é Festa. Um dos mais divertidos, um dos mais lindos e a gente adorou. Um grande beijo para todos vocês e aguarde porque em dezembro tem mais! Dezembro tem mais! A gente não pode divulgar a data ainda, mas tem em dezembro e a gente já sabe mais ou menos a data. A gente está esperando a atualização só para poder divulgar a data. E vai ser aí no estacionamento do Shopping Filipe Dal. Fiquem ligados todos vocês, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Tem horário político agora. Vocês que estão do outro lado, amanhã tem mais, hein? Beijo, gente! Tchau! 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 Tchau!